Deixa eu tomar um invade, né, mano Certeza que eu vou tomar um invade e morrer igual um idiota, mano Mano, o Takeshiou tá atirando, mano Ele tá atirando, véi Que porra foi essa, rapaziada? Agora bote dentro dos caras, pode vir aqui me zaralhar Que porra foi essa, mano? Na moral, mano, o Takeshiou tá atirando, mano Ah, eu vou pegar o caramujo dele pra mim Nice Não adianta flashar de Catarina, campeão Não adianta, véi O boneco é paia, mano É podre, olha Ô, campeão roubado Mano, vai dar ruim isso aí pra vocês, mano A play já deu bom, só sai, véi Mano, não sei por que eu fiz isso, mas eu fiz, véi Eu rushei bota de kart, mano Não sei por que eu fiz isso, véi Não sei por que eu fiz isso, mano Por que que eu rushei essa bota? Eu quero ter tempo na frente, tá ligado? Só isso É só isso É literalmente Eu quero andar mais rápido, tá ligado? É literalmente isso Eu quero ter movimentação de mapa na frente É isso Pelo menos eu tive o intuito, né? Tô zaralhando a botchane pelo menos, mano Esses caras não vai ter país não, mano Que isso, mano? O Varus tiltou, véi Mas matou eu, né? Pelo menos Farmas pequenininho Vai tomar uma bolinha de caneca aí, papai Vai tomar outra Quase que toma outra Tem que desenhar do shield Do quezinho dele Ou flacha Boa, meu príncipe Kenz, você acha mais forte, Lilia ou Kartos? Os dois é forte, mano Só que eles são fortes de uma forma diferente aí, galera Qual que é mais forte, Lilia ou Kartos? Não consigo te falar um, mano Eu acho os dois fortes aí Lilia? Pior que eu tô sentindo também Eu queria falar Lilia Só que o Kartos também é roubado E agora? Kartos solo kill Lilia compete Olha o Dedec nerdola aí, galera Dedec dos dados, né? Dedec preciso Aqui tô com as sequência de 5 derrotas seguidas O que fazer depois disso? Só 5, Thiago? Você só tá com as derrotas de 5 só? Você deve tá entrando na má fase, né? A minha má fase eu perdi 25 seguidas Eu continuei jogando Mas se você quiser dar um tempo aí pra respirar É bom Mas eu continuei jogando Mesmo depois de 25 derrotas seguidas Isso foi lá na Season 8, né? E tamo jogando até hoje 5 é 6, véi 5 é todo dia Eu perco 5 todo dia Todo dia eu perco 5 seguidas Não, não é pra tanto também, né? Mas é tipo isso Eu sei que esse ganho aqui vai dar ruim Mas lá vou eu, mano Olha o minuto da Ward Que é unlucky, mano Vocês viram o minuto da Ward? Provavelmente eu vou perder o Arauto Pra fazer isso aqui Não é o Orph Mas fazer o que, né, mano? Eu tinha que inclinar de cima pra baixo Deixa eu pingar onde que tá o cara Com certeza ele tá no Arauto Morre Leva o Shen pra eles, mano Ai, o Shen também tá low life Ah, tá ok Essa jogada foi ruim, não Eu tô pegando a skill Então eu tô ficando forte Bora, Shenzão Você não vai nem tentar parar o B do cara, véi Vai, fio É isso, véi Mata esse nó aqui Mó bobão, véi É isso Agora o nó que se fodeu, véi Qual a chance que dá ruim, galera? A gente tem um Shen, mano É só ele usar o QW Fica no W do Shen, mano Não, mano Não toma isso não, papito Calminha, foi muito boa Só que eu não consegui smitar A porra da Morgana deu flash smite, mano E ele tá com essa skin cavernosa, mano Que eu confundi ela com o Nocturne, eu acho, mano Ela tá com a skin ali Parecendo uma fada Sei lá, uma bruxa Sei lá que skin que é essa aí Deixa eu ver o nome dela Ela é uma bruxa mesmo, mano A Morgana, congregação de bruxa Sangue de Jesus sem poder Acho que eu vou top reto, mano Esse cara vai querer usar arauta Eu sei disso Eu também usaria no lugar dele Vai, filhão Vai, filhão Vai, filhão Talta, talta, filhão Antes que ele usa Talta, antes que ele usa, filhão Eu vou voltar, Noctzão Eu vou voltar, mano Eu vou voltar, Noct Nossa, o cara teve que botar, mano Então o Noct vai querer usar arauta aqui, véi Só que o que eu perco fazendo isso aqui? Minha jungle é inteira do bot E provável... Vou rir Ai, véi A vida que ele ficou, galera Porque eu errei uma bolinha Por conta do quebra-passos dele Qual é a quem se dá um flash Que eu escurego o bombom Aqui, paizão Só que nós está tryhard Em busca de recuperar o meu PDL, né Mas aí, o flashzinho aí Vem no seu momento aí, meu princeso Porque esse seu 30, né Ai, meu Deus Ai, eu fui apertar Que? Ai Flash fez falta, hein Mano, eu fui apertar as olhas E eu apertei R Quem viu? Nossa, eu acho que eu perdi o joguinho Um flash, mano Nossa, eu tô me sentindo um bob aqui agora Caralho, véi O cara tá sapecando, mano Ai, nice flash, fio Matei na... Aonde que é a saúde do cara, mano Eu não consigo ver nada A knock é muito forte, véi Por conta disso Papo reto Abraça, galera Só se abraça Só se abraça Só se abraça Só se abraça, família Dá um W aqui, 30 Ai Quase Ai, será que eu apertava R? Não, ele ia ter o Qzinho, né Não Vou usar as zonas, não Só aceita Eu fui usar smite, mano O quê? A Morgana pegou no bind Você tá fazendo o battle, né, mano E acha que eu não sei Só pelo posicionamento do cara Eu sei que eles estão lá Eu não tenho um flash pra entrar lá Que tragédia Que isso? Mata esse cara Porra, essa Mano, alguém entra no pitch Pelo amor de Deus, véi Uhul Vamos battle nós agora Vamos nós Vamos nós, barão A MF teve que flashar, mano E morreu mesmo flashando, véi Que porra é essa, galera? Hum, se eu acerto as duas bolinhas Eu tinha que matar a dele Tá, peguei o barão, né? Arriscado Arriscadíssimo esse barão Vai se pegando Ou você fala, tipo assim De Quem me apresentou LOL Ai, mano Esse boss aqui, galera Se for quem me apresentou LOL Os Reis Onions Foi uns amigos meus Que jogavam tibia comigo, mano Pera aí Que fodeu, tropa Pera aí Vai, vai, vai Me mata logo Eu preciso de mana, mano Eu preciso morrer Vai, vai Eu quero Pelo amor de Deus Eu não Uhul Uhul Essa música é boa, hein Nossa, Shein Por que você não sai, fio? Nossa, o Shein Tá tentando desviar das coisas Mas ele fazia tomar, mano Morri, morri, morri Não tem como sair Isso aqui é impossível É, quando tudo está perdido, né, mano Quando tudo está perdido Você pensa que ele está sozinho Mas ele está lá Ele nunca nos abandonou, beleza? Vale a pena tentar ajudar esses caras aqui, mano Vale a pena tentar ajudar esses caras aqui, mano Eu já estou morto, mano Eu vou morrer batendo no Nex E dando dano Depois de morto, ó Um, dois, três E agora Bate aqui, galera Ó, tá onde é esse cara? Caralho, Sheinzão Andando pra frente, mano O cara não está nem aí pra nada Apertar um R aqui Só pra ajudar meu time, mano Eu sou o único Batendo na torre, mano Porra, essa Parece que morreu todo mundo, né, mano Deixa eu sair daqui Não, Catarina Apertei R, mano Foda-se Nem vi o que aconteceu Mas apertei R Foi um bom R? Foi GG Ah, galera Ganhamos Vem não, Tacachão Volta aqui, Fakabundo Vem cá, Tacachão É, brincadeira Ai, ai 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 Tacas Apabar É aí, Tacachão Uh Tchau Tchau